Discussão única do Projeto de Lei do Executivo nº 15 de 2018 retifica o memorial descritivo do artigo 1º da Lei nº 6021, de 17 de março de 2016, que autoriza o Poder Executivo a desafetar a área da classe dos bens públicos de uso comum do loteamento Parque Itamaraty para Dominicais e doá-la ao Sr. João Francisco de Toledo e Sra. Maria Lúcia Rodrigues Teixeira Toledo Autoria Prefeito Municipal Isaías José de Santana Senhoras e senhores, quero cumprimentar a todos, bom dia, bom dia senhorita presidente, bom dia nobres pares, público que está presente nas galerias e quem nos assiste pela TV Câmara e pela internet. Projeto de Lei nº 19, que aqui na Câmara está como 15 de 2018 retifica o memorial descritivo do artigo 1º da Lei nº 6021, de 17 de março de 2016 que autoriza o Poder Executivo a desafetar a área da classe dos bens públicos de uso comum do loteamento Parque Itamaraty para Dominicais e doá-la ao Sr. João Francisco de Toledo e Sra. Maria Lúcia Rodrigues Teixeira Toledo Esse projeto de lei visa alterar o memorial descritivo do artigo 1º da Lei nº 6021, de 2016 considerando a nota de devolução, protocolo nº 231, 722 do registro de imóveis da comarca de Jacareí, São Paulo Diante disso, deverão atender as exigências relativas à nota de devolução do registro de imóveis contendo assim um novo memorial descritivo da área a ser desafetada da classe de bens públicos de uso comum para a classe de bens dominicais tendo em vista que a Lei nº 6021, de 2016, que desafetou parte da área do imóvel havia o interesse público, especialmente com as obras realizadas no Vale do Córrego do Ture entregues como doação em pagamento parte da área como 186 metros quadrados em ação de desapropriação são 186 metros e 83 decímetros quadrados com a desafetação, o município pôde doar esta área da classe de bens públicos de uso comum para a classe de bens dominicais parte da área pública pertencente à área remanescente de viário localizada na rua Florenza, ao lado do número 93 do Parque Itamaraty correspondente a 186 metros e 83 decímetros quadrados a alteração do memorial descritivo no artigo 1º da Lei nº 6021 objetiva viabilizar o registro da referida desafetação no cartório de registro de imóveis desta comarca justificado nesses termos, encaminhamos o projeto de lei para apreciação e aprovação desta casa legislativa Gabinete do Prefeito, 13 de junho de 2018 Autoria Isaías José de Santana, Prefeito do Município de Jacareí O projeto está em discussão Não havendo manifestação neste projeto, então vamos para a votação na forma nominal Como vota a vereadora Aderbal Sodré Favorável Como vota a vereadora Arildo Batista Favorável Como vota a vereadora Fernando da Ótico Original Favorável Como vota a vereadora Juarez Araújo Favorável Como vota a vereadora Luiz Flávio Favorável Como vota a vereadora doutora Márcia Santos Favorável Como vota o vereador Paulinho do Esporte Favorável Como vota a vereadora Paulinho dos Condutores Favorável Como vota a vereadora doutor Rodrigo Salomão Favorável Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade Favorável Como vota a vereadora Valmir do Parque Minha Lua Como vota a vereadora Abner de Madureira Favorável Vereador Projeto de lei do executivo número 15 de junho de 2018 Retifica o memorial descritivo do artigo primeiro da lei número 6.021, 17 de março de 2016, que autoriza o prode executivo a desafetar a área da classe dos bens públicos do uso comum do loteamento Parque Itamaraty para dominicais e doá-las ao senhor João Francisco de Toledo e senhora Maria Lúcia Rodrigues Teixeira Toledo. O autor prefeito municipal diz aí José de Santana. O projeto ele foi aprovado com 12 votos favoráveis. Próximo projeto. E as emenda ter saído só do nome da senhorita. Por gentileza. Embora esteja atrasado a observação, o vereador, com todo respeito, saiu do meu nome por causa do tempo, por causa da articulação também com a Associação de Engenheiros, que eu tive duas reuniões para discutir o Código de Normas com eles, mas eu vou sugerir ao prefeito que faça o projeto substitutivo, porque não dá para trabalhar com o ego de ninguém na política. Então, como o projeto é do executivo, vou solicitar ao prefeito que ele encaminhe um projeto substitutivo. Porque na hora de fazer reunião, correr, um monte de coisas, não houve muito empenho dos vereadores. Houve depois da votação e da manifestação dos arquitetos e engenheiros. Essa é a realidade. Mas nós estamos agora no outro projeto. Por gentileza, o próximo projeto. Senhora Presidente, só questão de ordem. Nós estamos aí preparando uma emenda para o projeto que vai entrar agora em discussão. Já até falei com o autor, o Aderbal, que tem um projeto também colocado na ordem do dia, para que a gente invertesse e que fizesse agora a apreciação do projeto do nobre vereador Aderbal Sodré. Então, em votação à troca da ordem do dia, passaremos ao projeto de lei. Os que forem contrário a essa solicitação, que se manifeste levantando o braço. Então, vamos passar ao projeto do vereador Aderbal Sodré.